Música السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دور وزهرات الصف السادس ومع لقاء جديد وقناة حراء التعليمية ومع علوم الصف السادس ودلوقتي مع السؤال الأول بعنوان اكتب المصطلح العلم السؤال الأول معي بيقوله صوت متينة تتحرك حول نقطة سابتة ويؤثر عليها قوام قوم طبعا احنا أخذنا من الصوت المتينة اللي بتتحرك حول نقطة سابتة جيد ويؤثر عليها حاكتين القول ومقنا طبعا هي الرافع السؤال الثاني أول من وصف الروافع يا طرى مين أول من وصف الروافع في الولماء طبعا العالم قرشميرس السؤال الثالث يقولي روافع توفر الكهود دائما أخذنا أنواع الروافع كانوا ثلاثة أنواع النوع الأول والنوع الثاني والنوع الثالث قلنا الروافع لكye توفر الجود دائما دي دائما روافع النوع الثالث السؤال الروافع بقولي الروافع لا توفر الجودة أبدا يعني إن إلي يمكن توفر الجود سمعتكم جوابوا بتقولوا روافع النوع الثالث السؤال الخامس بيقولي أكثر عنواع الروافع شيوعا كلمة شيوعا هنا معناها انتشار بحياتنا a maioria das pessoas, a maior parte da vida nos conhecemos e da vida. Então, se você quer fazer uma forma de um profissão do acordo? Bem, se você quer fazer uma forma de vida e a partir da forma, a forma de vida é uma forma de vida. 7. Você quer fazer três centícias em todos os resultados, uma forma de desenvolvimento, uma forma de desenvolvimento, você quer fazer uma forma de desenvolvimento. Mesmo que você acha que a gente tem uma forma de desenvolvimento, a forma de desenvolvimento, como o número um certo ponto. ... ... ... ... ... isso é importante muito bem porque há um igual que não se espere ultra. Você sabe que é um tipo de origem, mas isso é o que eu amo. Acho que hoje é um tipo de origem. Aém o exercício é uma grande coisa para que fazemos um limão desraços do tipo de iluminação e nao nao que é assim. Se ele não tem a taxa deettre a taxa de trânsitoes de imães, a taxa da parte das taxas também, e também o que fazemos em elacer da noutes do primeiro. só para o uso do outro. a equipe do outro. II dizia oto será que é o o uso, que a pessoa possa dar o o uso de pessoas. Tanto que o número 9 dizia, revoquem o uso bem com a equipe. E a equipe da equipe do outro. Obrigado. muita coisa que os relacioniam com os dire?'s Pode ser знаете que o SteroOSE marce, a longa ímã arrumada, onde o quer seré marcado accidents Ou pode ser falado que a longa ímã é 증 shovelada z Snaço Quem seid σ Partida seguinte Na sexta, está aí a lei irem ter up para que o comemorleira Claro que você diz isso é a it Vamos ao terceiro testar為什麼 o O segundo, o segundo, o segundo, o segundo, diz o que você está noSpeculo. O segundo, o terceiro, diz o que tem a dor da água. Também a luz da água do quão é o que está no Natal. O segundo, o segundo, diz que é a parte da água. Nós já usamos uma forma de usar a água só que dá três anos. Então a questão são os problemas de novo, que... ... 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 Segundo ele é um dos trabalhadores que precisamos ver os cairosépais de uma situação. Certo, por isso neste momento, você pode falar de uma situação que ele possuiu um cairos extremos de umadominagem ao outro. Foi o que nós não se usamos e o problema do que o outro outro aviso é estranho do que eu quero falar. Como ele disse, um cairos que ele vai falar de um cairos que a pessoa tira de um cairos Sydney ou um tairos que a gente propriamente vai falar. O quão aflame a sinal do a sinal do que tomou a sinal da água ? O que é o seguinte question do que um aflame rame ? É o que a sinal do que tomou a sinal desse giz. Então, a conta do corpo, ou o общinho, vai ter o corpo contra o problema, vai ter algum problema ou vai ter uma unha quebra. Claro, quando eu lembro o corpo em um corpo em um empty genocidão, vai aceitar a fronteira de você. Quando você vai ter um problema naquilo de pachínos ou pegar um escuro em uma quebra-se você vai aceitar a fronteira de você. Pasado por esse momento quando você vai ter um quadrinho para você ter um corpo de pachínos, que você vai ter um quadrinho. bom, se é essa diferença, é um campo de sangue no corpo de sangue do corpo que ele adicionou o corpo de sangue no corpo de sangue naturalmente nessa situação é importante de ser humano corpo de sangue o que o terceiro se tem uma história do corpo antes do corpo da doença aqui o formation da doença depois que nos chamam artes da doença na cama à armazense de presenção de sangue do corpo o mantenhafs que são os dois direitos paraaintunir a casa house a Eu vou dizer, vai falar sobre esse osób. É assim ! Estou costumbre como micro doses ali em um mayίζês basicamente. e a maior parte do que a gente se torna o número de deuses. Claro que essa é a situação de avaliação. Nós falamos que o avaliação de avaliação era uma série de avaliação. Primeiro, a primeira coisa é que o avalia não tem um lugar só que o avalia. Então, qualquer avaliação ou a qualquer coisa que a gente tem que se torna a um lugar de avaliação, ou qualquer lugar que a gente tem que se torna a um lugar de avaliação, vai ter que se torna a uma das duas áreas. Claro que se torna a uma das duas áreas, um O que eu vou fazer o meu barco, mas eu vou fazer uma olhada, você vai fazer uma olhada que eu fiz. Mas eu vou fazer uma olhada de um barco que eu tenha e você vai ficar em um barco. Então, se eu já stoiar o barco e eu vou fazer então eu vou fazer o barco à barco na sua casa. Por isso eu vou fazer a barco em barco. E isso vai fazer o barco. E você vai ficar em barco para o barco de barco, que é melhorar o barco em barco a barco, para ficar mais ou a barco, Mas você está já conhecendo que o urso seu dia é de 8 ou que o urso seu dia é de 3 você não consegue ser para as queixadas da vizucos. É a campanha do que a perícia. O número 19, essa pergunta é sua ajuda para que aquele jornais nochno desequilíbete. Mas isso é claro. Esso da resposta para o rio do updated do aeroporto. Vou adicionar a nossa ordem dos de 2 do computadores. A pergunta é que você está fazendo uma loja para que esteja nochno desequilíbete? Ou você diz que a estrutura se estendida em um lugar para que esteja novos indigno. ou fala que tem que seriam, para os cerros muitas inscritas dentro da ferramenta des economics?? Então, o Aquilo do colore? Tem que mais fazer uma pesquisa de ferramenta por quê? Sei... E as researchas sãoقíveis para todos os mauxosهم e vocês. A população da criação, os animais são filmados para o que você desenvolveu a criação da criação da criação da criação da criação. e a população é sério que você desenvolveu a criação da criação da criação. Se inmediatamente, houve uma área de acú закон é que você identifica a área de acústica. E então, quando,ông claro, é uma área de acústica de acústica que envolvem até a área de acústica. Você pode falar sobre mowações que sejamando-as-to-des-á-dá-rá-ví-e muito mais. A seguinte pergunta é a área de acústica de acústica. Seja o que você estáundertando na caharaba. Seja o seguinte, o seguinte, o que você estávendo? Olha, o que está me arriscando? Eu acho que isso na caharaba? Você pode que seja uma образ Iria. Você deve ter a caharaba de mãos de mãos established? Você deve estar em casa dentro da caharaba? Ou seja, toda a caharaba da caharaba. Minha tem uma instância maior em casa. Seja que você está em casa. Nesse caso, ela está em casa. E para que você possa encontrar uma apática das caharaba? Seja que você está trabalhando em casa, é o caso da caharaba? Seja que pode ser capaz de resolver a caharaba. Bem, eu sinto um exemplo sobre o ag installation da água do pânc na água. Vosso simplesmente dizem que isso é de um produto, e não é Zakhar Páfora. Associação 2 é a prova para transformar a água do sangue. Isso é como se transformar a água do pânc na água do pânc na água. Essa é a prova de corpo em cima da água. O seguinte seguinte é a prova de ser crença ao pânc no mais da água? O que é o que é? A primeira coisa que nós temos que fazer. Tipo, o que você pode dizer? Tem gente que tinha um pouco de frágil, porque é maior do que frágil da sua vida. Então, que eu digo, a nossa é uma alta relação com o seu pai, mas ele é um pouco mais do que frágil. Por isso, o que está bem, o que está mais é maior do que frágil da sua vida. Para isso, em caso a razão de droga, ela vai ofrecer o её guão a fazer o que ele vai ofrecer. Isto é que a disso não vai ofrecer o seu guão. Então, se você tem um conteúdo de zero anjoçado ou menor ou mais alto na parte doizão da зарouia da corrida, naquele momento, é maior obrigado da corrida, e o nosso teráter. Em questão seguinte, eu diz para mim, tem uma coisa naquita de consideração do uso de acesso ao uso do trabalho ou no aeroporto do terra. Vou trazer um pouco aqui para dizer para mim, tem um impacto, até um aumento no talking. E se dizia que as amava, é o uso da situação naquitação daquitação daquitação e daquitação do trabalho ou daquitação do trabalho ou daquitação do trabalho. Mas aqui eu falo que ele é ação de que é incêndo sobre o uso de uso de escuridão. E naturalmente, ele é incêndo sobre as provasão de escuridão. Seja ou incêndo sobre estímulo ou incêndo de escuridão. O segundo ponto seguinte, dizia que é incêndo para a escuridão para a escuridão de escuridão de escuridão do escuridão. Assim, ele dizia que cada um padrão de escuridão é o escuridão do escuridão. Aprocente do aviso de escuridão do escuridão. Por isso, quando eu me esqueci, por exemplo, um barato de bateria, que vai morrer, um barato de bateria, que vai morrer do outro lado, vai morrer a cada um porcento, e vai morrer a cada um porcento. Claro que essa é uma coisa que eu tenho. Então, você não vai sentir com a sociedade que eu não vou sentir com a sociedade. Mas quando você se mexe, como por exemplo, o bariz, ou 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 o bariz, e dentro do outro bariz, Claro. O que você acha que está vendo? Não está. Você não está! E aí, você está no quando está no espaço? Porque você não está no espaço. Toda a manhã. Você pode ter acesso a alíquo. Você pode ter um trabalho com o ativo. Vai ter atenção que você está no trabalho. Para que você tenha cuidado com o ativo. Muitos do ativo. Para esse momento, você pode ter acesso ao ativo. E aí, você pode ter acesso a alíquo. Até o seguinte. Luz da de la da reparar do da da Fica aí, se você quiser. Tem que me ajudar no carro para o carro, e a partir do carro, o que é? Como que é? Não pode colocar um carro para o carro, mas o carro é que você pode mudar. Como você pode mudar o carro? Também tem um carro para o carro para o carro, o carro para o carro, o carro é que não se pode mudar. O carro é que pode ser o carro. O terceiro, a qual é a vida? O carro é o carro. Como o carro, o sangue, o o sangue, ou ficado, thing is key? Tão bem, como o drininho e laboral é o cljeo? É a questão do celular. É a pergunta que você conhece, que conhece o chamado cheio do celular? O celular esse é o celular do celular. O celular do celular vai ser indicado nô. Vê ter uma certa coisa. Primeiro, o celular. Primeiro, o celular. O celular, o celular. O celular do celular. O celular semelhança, e o celular da BR-FIA da BR-FIA da BRFIA. O terceiro ponto de colagem doito é a LLC. O terceiro ponto de colagem, é o que há mais um caso doito colagem doito? O mesmo que colagem doito colagem, é o combustível da R for easy. Mas colagem doito, onde colagem é o que forグá... Isso é o que nos chamamos de colagem doito. Você coloca oажи doito colagem doito colagem doito colagem doito coluguês doito. Por isso é a última empresa. A primeira empresa é um local. Para o estado em F4, uma empresa em F4 mais em F4 A principal empresa é um local de energia financeira por cada um local. Um local de floricin é um local de floricin. o que é a propósito daria a capacidade de física? Ou podemos dizer, a�eia de O que é o que é o que é o que é? E aí? Quando você morrer com um carro com um carro no carro? E aí a gente falou que é um carro com um carro no carro? Seu carro no carro não seria necessário mesmo? Mas você não morrer com um carro no carro no carro se não fossem afetouso? O terceiro. O que é a última pergunta? A primeira pergunta é a 2ª? A terceira pergunta é a 1ª? A primeira pergunta é a 3ª? A terceira pergunta é a 3ª? A gente tiveram que não terá mais limão. A manutenção do nautismo e o apoio da direção, o segundo ponto, o apoio da direção? O segundo ponto dizia que o apoio da direção de desenvolvimento, mas eu pleino de 3 pontos. Jones tese para ter menos. A primeira coisa o修 não. A terceira coisa. 3. 4. 5. 5. 6. 10. 11. 11. 15. 15. 15. 16. 16. 16. 18. 18. 19. 19. 20. 23. 23. 24. 24. 25. 31. 32. 32. 33. 33. 34. 35. 35. 35. 36. E aí, eles são assim, legal, não é? A gente vai falar do quê. A gente vai falar em escasez. Assim, você vai falar. E aí, se está em um fogo em casa, eles vão ver por um fogo em casa. Então, antes de ir à casa, ele vai ficar bem, são qualificada para o fogo, e eles vão ficar usando esmeritinhos de carroso para que tem uma coroa em casa. A gente vai ficar com isso. Quando o fogo tá com essa coroa, ela vai ficar com o fogo, sete olhando. Então, eu vou botar o suelo ao nosso lado. Então, tudo isso, todas as lemas que tem ocorridos em dê-dê-l'á, então eu posso dar a melhoria de dê-dê-dê-dê-l'á ou de profissão? Então eu vou dar mais difícil para que o seu sucesso entre eles. Mas todos os sucesso são mais difíciles do nosso lado. Então eu vou dar a melhoria de dê-dê-dê-l'á. Se você quiser daria em dê-dê-dê-dê-dê-lá, então eu vou dar uma coisa sobre o nosso lado. Então, o meu sucesso é melhoria de dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê. Então, é bom que a gente não vai dar para o nosso trabalho. O 4. O 4. Asseptão, o 4. Segunda pazza, seu venuous tipo de espalhamento. Tava dente em respondido a falhar das vezes em passas. Tava de doido espalhão. Tava de imediato com a falhar da saneira. Tava de enfim. Tava de exame quando ele percebeu a falhar da casa da indivídução, Então esse é a questão de fazer um que é o soal do que é a sequer. Um dos example. Então, está a que é? É que é a março. O que é o que é? O que é o que é que é o mesmo? O que é a março do mesmo mesmo. Tem um março do mesmo, então? É que é o fazer março do mesmo? É que é o que é a março do mesmo? É que é a março do mesmo. E nada. Quando ele chega parou a março do mesmo? Que é assim? É o que eu fiz? Fim o março do mesmo. O que é o que é o que é o que é o que é? 9. 18. 20. 22. 23. 44. 35. Música mas assim ficou querendo nos amigos do pare彼女. Mas aí começaram a de maçambique, mas no qual a língua da língua, quando eles começaram a ver que ele seja e eu descobri que isso vai ser uma língua. A língua que estava a língua do homem. Que ela disse essa língua da pele e repetitia. Bias ela me oferecer a pele. E é claro que a língua da pele, em termosâmica do homem, a língua da pele. E aí É uma pergunta a minha espécie de retomar o que eu me enseño. Daí eu, a sua composição é a se blessa em uma espécie de retomar. Ela é a equipe de retomar a minha espécie de retomar em silêncio. Então se eu falo que eles falam a criação da 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 c A primeira coisa que eu falo é o que eu falo é que é o amigo da barra da barra da barra. Nós batemos uma espécie de imensa das barra, mas sobre a barra da barra vi da barra. Primeiro, o amigo da barra da barra para a barra da barra. Por isso é só então. Por isso, por isso é muito bom. Assim que quem o que era, foi Jetzt. Um como o que era o meu trabalho? Certo, o que era o trabalho? 3. زيادة السرعة مثل عصا الهوكي. 4. تجنب المخاطر مثل ماسك الفحم او ماشية الفحم. 5. الدقة في اداء العمل زي الملقى. 6. نقل القوة من المكان لاخر مثل المكنسة اليدوية. سؤال التالي بيقول علم بعض الروافع حما للانسان رغم انها لا توفر الجروب. خد بالك هو انا شل بالست حاجات اللي هي اول حاجة اللي هي تكبير القوة. قال لك هي لا توفر الجروب. او لا تقوم بتكبير القوة. هتقول له انت ايه? طبعا هستثني من الفوادي بتاعت الرافع النقطة دي وقلو الخمسة البقية. هقول له لانها مفيدة في اعمال اخرى مت وقت بالخمسة. تكبير المسافة زيادة السرعة. ده انه بالمخاطر. والدقة في اداء العمل. ونفض القوة من المكان الاخر. خد لك سنة ستة. ما هي بعشرة السؤال ده. تسود تجừa القوة. لان هو بيقول لك في السؤال لا توفر الك shack يعني ما نتكبرش القوة. من فاش انت بتشجي جاث الاجابة بقول له ان هي ما توفع العقوب قد تتكبير القوة ؟ السؤال التاني بيقول له يعلم. يمكن أن تخص Mandu قفى من. في روافع النوع الاول. ليه? قد تتساوى قفى من في روافع النوع الاول فقط. طبعا في روافع النوع الاول. مين اللي موجود في الوسط السرعة وصلت? طبعا ahí هي الموجودة في الوسط. طب لو كانت elezinha, 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 elezinha. Você vai depar no de� aude para ter efeito, ... ... ... ... chuss Hemos um 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 O que é o que é o que é o que é o que é? O que você afante diz que naquele momento, eu vou dizer que o seguinte é próprio, até o seguinte, eu vou dizer que você afirpiu apenas porque o seguinte e o seguinte e que o seguinte, é o seguinte é que eu não falo à qualquer coisa. Com o seguinte, o seguinte é que se afirmar é o nosso cliente ou pelo fato dos clientes? Vou dizer que nós não falamos apenas com o fato. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. que não se abriu nada a se cuidar do nosso dia, mas de tudo, por isso não se mudou. Mocê-la de se cuidar. O segundo ponto é a pergunta sobre a refinação do número 3 não é que é o erro. Apenas, aqui, adiante, a gente vai fazer o nome do que você vai falar sobre o refinação do seu refinação. Então, devemos fazer a refinação de tratamento da receita. O que a gente vai fazer o refinação do que não se refina o refinação. Então, a gente vai falar sobre o refinação do que é o refino, A razão da ocupação aqui com uma questão de reforçadas. Depois da gente, porque vai ter nao do que a gente acha assim, talvez seja定ada de HoloLens, a gente acha que tem o fato da vida mais emowitzação do que a gente tem certeza. Então, a força é melhor do que isso. Ou é a pressa no confio do que o reforçado no colar. A questão desse seguinte, sobre quem tem afetitei da vida espada dos cintos? Como você acha que faz uma água Cassioca você quer? não é mais um outro, porque ele tem um porque nesse momento não faz o suficiente para ação de um cantor da mamada e mantém ação do carboilha para desacelerar o ativo da ZUCC. Portanto, se que esse é o at野 do carboilha na segunda, não se faz para conter ação de um cantor da máquina então devem ter para ação de um cantor da Phytilha ou ativar o ativo da flor. mas também devem ser um cantor da carboilha na vida da ZUCC. É o seguinte seguinte, sobre o atsuite de uma alínea e o ativo financeiro do street. por quê? a coisa que eu acho que é isso aqui. Porque ela é muito importante. Mas ela é mas a taxa do que você tem alguma outra coisa. Mas você conhece muito mais uma taxa de salão de salão. É muito importante. Mas ele não dá alguém. Então é uma cela que traz ra uma pessoa uma massa seduta. Tem para a cair em holyíça. Portanto, é uma coisa que você tem com uma água na água. Eu sei que ela quer fazer mais uma água na água. Escarna nozeira. Não. Ele é um pouco negativo. Mas não significa que ela é igualdade. Ela não significa que ela é uma salida. dê o barco. Isso aumenta a esta hora e pode reduzir a caída do horário. Enqu küso da minha vida, não é um pouco mais sem evitar que o frio. Mas mais também, isso precisa de reduzir os horário. E pode reduzir a caída e de as informações. A sessão da minha vida. Ah meu nome é a maizadeira mais na caída da maizadeira do horário. Você fala que a maizadeira da maizadeira ainda não está dizendo? Que a gente tem umaquela horário aqui dentro do horário e a caída. Ainda me disse que ele tinha de livrar o marido. E que ele fez um prazo 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 no meu marido, ele disse que ele fez causa do marido do marido. He disse que ele que ele fez um maço prazo 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 prazo. Mas a faca é realizada o marido onde mostra um prazo 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 prazo. Ai, mas que brilha o marido. E aí, eu vou usar o sombra, a gente ou não tem que pegar um acúl. Então, você vai usar o sombra que ele vai ter uma cúl. Ou não tem que pegar o sombra, ou não tem que pegar o sombra, você vai fazer isso? Eu vou fazer isso. Você vai usar o sombra. Porque o sombra é o sombra. Você vai ter que pegar o sombra. Então, não consegue tirar o sombra. Eu vou usar o sombra. Que significa o glúteo ou o glúteo? O que é uma coisa que ela desolou, porque... Eu só te dar de um... Por isso que eu estou dando uma coisa que eu estou falando, por causa disso? Não, eles estão fazendo o glúteo. O que o glúteo vai desolou pra cá, tipo glúteo. O que é o glúteo seguinte. Olha o que eu disse que não... Não consigo trabalhar mais de glúteo em glúteo. Não consigo trabalhar. Mais de glúteo em glúteo em glúteo em glúteo. Porque eu trabalho mais de glúteo em glúteo em glúteo em glúteo em glúteo. Ou seja, pode se virar uma reforção de terapia. A não é essa forma de combinar o que eu falo, Primeira que ele tem mais um digital. E não faz o tamanho daqu geoçaria ou daquê Spiração. Mas segure-se. O que ele fica mais que o uso daquê do corpo. A gente diz que ele não conseguiu o sistema de健as e não deixou o pessoal dos病es. E não vai deixar os pacifes novos. Não vai deixar os pacifes que possam fazer com a ajuda e não vai cair nesse sentido. Se você for withecer o pessoal pela sua capacidade de reajuste deтoujo. Então quando falar ele vai dizer não, depois você voa se ehkä não cair a possibilidade de reajuste de afina. Finalmente, ele não tem mais acesso à nele. на que, por a causa da família do que a família amulada, não tem que ver com a família, mas depois a família não tem que terá acesso ao corpo. um eu 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 Quantos versos de cá? Mas o que ele estava ? Que todo o barco é melhor do barco. Se você o barco é melhor do barco. Caso de barco é melhor do barco. Mas pode ser capaz de ter barco é melhor do barco. Mas também tem o barco de barco. Se você for barco de barco é melhor do barco? Se quando o barco de barco é melhor do barco é melhor do barco. O que é o barco? O que é que acontece? Você se afetou no assarou em uma parada no assarada. Se você se afetou no assarou no assarou no assarou no assarou no assarou. Então, você afetou em uma dentre ou no assarou. Você afetou? Tu não afetou. Em estáar em um assarou no assarou. Quando você se afetou em uma parada no assarou no assarou ou afetou. Você vai pensar em uma lista na pessoa. 1, que é um barato de ca夜al. 1, que é uma espalha que você fica em um barato de ca夜al. 2, que é uma espalha que você fica em um barato de ca夜al. 2, que é mais fria. O que você pode passar em um barato de ca夜al. Não vou passar em uma espalha de ca夜al. Por que todos os baratos de ca夜al já ficam bem-vindo. O que é? O que é mais fria? É entregar o tipo de ca夜al em um barato. Vão Tirar o dito lá. Vamos chamar de direto meio do queimar do queimar. Quando a gente está morrendo com o dito lá do queimar, vai ter que ver o queimar. Isso é irritado. Todos nós chamos queimar. Vamos tirar o dito líquido de direto lá. eu vou falar que eu falo que tem a ser doer que é é uma coisa que vem dentro do março e pode ser um dia depois de um dia a partir do março seguinte a pergunta é o que a gente pode falar que vem. A gente pode falar sobre o que vem se torna a dor de cabeça ou a pé da cabeça ou a pé do março de cabeça o que vem na vida ... ... ... ... ... ... Portanto está progresso accêndo. Para degustar a piscar o giving dentro de tudo, Mesmo que você responde a t wollte定ação, que da defesa de eram mais de risos. C كلした EP� em jovem. Com certeza está cinqu pitchedale, por onde isto o recebeu? Com seu avião do gasto à parte de demostrar. As before this, Para fazer testar uma das grandes mentiras страш впhas. e a gente vai dar uma direção afilha do meio daquirição. A gente vai fazer a direção que já tem os outros dois. A direção do outro. Você vai fazer com o nosso estilco guarda no meio. Então, você vai fazer essa direção de direção walla? Segundo o queimamente, ela vai ter queimais um direção das direções daquirião que, que é uma direção diferente. E é um cara com quem não conseguimos. Assim, você vai fazer uma direção que ele vai fazer um vítido com uma direção daquiriça do meio de direção. É que eu vou ajudar a um emprego no quebrou uma caira. Acho que eu estou a opção de direitos. O que é isso é? É o que é que você pode fazer com situação de... Eu vou ajudar uma bota de eles desligamentos com empresários em relação aos Healthcare, fica na t-chinha de este dia. E o que eu vou ajudar a fazer com política do quebrouca no quebrouca no quebrouca. Então, o que é? Mês é o que aconteceu? Eu vou ajudar uma Raimba de direitos que é o que é eleva? Eu quero dar conta que é que é uma escolha da Jaira quebrouca. E colocou um exemplo na QDSI. Ou uma porção de um alíquista na internet, Por exemplo, essa oculta da fábora em ARC, segundo o rolof é caramba em ARC, a colar em ARC, quando ele vai fazer o horário no espacio, se ela consegue ter um alíquista ali um alíquista em ARC e os alíquista aqui no espaço no ente. Não vai ficar em ARC. A colar em ARC. Então, o que é que ele vai falar? Em que, um alíquista em ARC em ARC, O que é o que é o que é? O que é a gente? Vamos dizer que você trabalha em uma ação ou a comida ou a comida para comer ou você pode comer em casa ou você pode comer em casa ou você pode comer? O que é? 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 Pois vai dizer que a respeito é possível e queDe dezeste a respeito E o que é? O que é? Olha. O que é? Quem é? Quem por quê? Vai dizer também que tudo vai ficar идеей apenas uma ilha do tipo, em si mesmo que a pessoa tinha sido desistirada no canal do tipo no canal. O que é o que é o que é? O 12. 13. O 3. 10. 13. 12. 13. 12. Eu estou fazendo graça de um gelado em um gelado. Eu fiz um gelado em um gelado e eu fui agitando mais mais de uma gelada. Como você pode fazer a gelada com um gelado, a gelada com um gelado com um gelado. Mas como você fazia uma gelada com um gelado. Eu vou fazer isso para fazer o desenvolvimento. E isso pode ser o desenvolvimento. Você pode fazer o desenvolvimento de energia. Portanto, eu posso fazer o desenvolvimento de energia. o 묶o que ele esteja começa a saláriouk ou o pentejo o pentejo a música o pentejo o pentejo o pentejo a pentejo o pentejo Então, você pode fazer aqui, sentirem coelho e eu agora? Você é um espaço para dar a casa. Há uma pista para dar o que ele está indo para o alimento. Você pode ler o mais alto salão. O cara, você pode ir lá? Para quem você viajar, para o alimento, é um espaço para o alimento. Você pode ficar claro, porque você pode jogar em um espaço para a casa na casa. Você pode deixar de ir ao��. Você pode ir ao lado de lá. Mas ele está indo para a casa. Agora, esta é a primeira parte do cachorri, é que vamos lá, vai ficar mais sobre a área numa burra, vai ficar bem? Claro, vamos lá. Vai ficar o resto do cachorri... ou vai ficar bem mais daquinhos. E vai ficar bem. Vou fazer o dos cachorri aqui. Então, o outro, primeiro, é que vai ficar o corpo? Por quê? Seu corpo e quem é? Ou pode cairar a cairar o corpo. Ah, claro, não. É esse ritmo de cairar à primeira coisa. Mas o corpo é criado ao corpo na primeira coisa. Aqui está todo mundo dentro. E olha tudo, é o corpo deFastonho. ... da vida coisa que você podia dar algo mais ampliado é um lugar de dano e mais ampliado, você vai falar o quanto é o caso é um lugar ruim de dano a겠다 de dano mais ampliado tão alto, não sim, mas o quanto é mais feito mais ampliado. Vá isso em men新出o que isto é um lugar daquele alteração para o uso da energia, ou o tempo da água, ou o acesso, o acesso, o tempo do embaixo, ou tê paciê em todo o lugar, o trabalho do duque em seu trabalho, a qual é aемa que é o trabalho. O que é o seguinte? 5. 5. 5. 5. 10. 10. 10. 10. 20. 20. 20. 20. 20cm. 20 cm. 20 cm. 20 cm. 20 cm. Legal, nevêner e eu vou mudar aqui para termos não conseguirmos. Então, tem 1. Vou fazer o marido de cada um, agora quando você tem seu crescimento. Mas nem mais frato, mesmo então não. Então, depois de fazer o marido de cada um, vamos fazer o marido de cada uma 14, a uma quatro vezes por cima. Então, eu vou fazer 2. Eu tejo 1. Uma das quânicas, até 10 cm, eu vou fazer a semana. Eu vou fazer o 1. Então, eu vou fazer o 1. Então, vamos fazer o 1. essa é o 1. eCT students Vezerar eCT eVezerar eCT 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 eVezerar ECT ECT eVezerar zeggen ECT aVezerar issobem. música sms no sim instagram e 25 cm. 25 m. 500 N. zeraja de mqt. einb�? 25 cm. 500 cm. 15 M. 7 m. 15 m. quanto? O que queremes a mesma coisa? 1,5 metros A4,5 metros A4,5 metros A4,5 metros A4. Dec them in a ajuste da dama. A ajuste de economizar. Ou seja, se livrar o serviço da damação. A competição. Na verdade, sé que você pode fazer isso. É o último do governo da alteração. A ajuste de gravação. A ajuste das tinham 90 liturgias. A ajuste da 480 liturgias. Não. Não tem a ajuste da 9 liturgias. Então, ó. Então, jogando a ajuste da loja. A lei diz 10 liturgias. E mais de 10 liturgias! É a ajuste da installa. A ajuste da 75 liturgias. Tem. Então, a ajuste da nota. anual a direção vc 20 cm a primeira hora de diminuir com 30 mem e 30 cm vc 50 cm a primeira hora de descanar a primeira hora de descanar quando a melhorar vai dizer que ainda não é a menor a menor a menor a menor é o menor a menor O ''C hijos de voo'a paz. Portanto, no meu nome é o... tomo covo em 480 N. Vai em 480 N. Vai em 590 N. Vai em 480 N. Vai em 515 N. Toma, vamos dar uma certa forma. Homem-480 N. Vai em 575 N. áo pra cima da casa. E o no meu nome é 320 N. Vem melhorar. No meu nome é para fazer um gogo. quem sabe o Hello Nest? Então os atoferam c para aれない do volume e por que От failures quase que antes de PhúS Qandei Então naja o que – – agora – a técnica de � sexy é a melhor do volume sequência do volume pro osoby lua rádhbrahim a car frigider 10 olha o bom poder fazer . 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 E aí Há queimar? 40 no. Há queimar? 20 no. Há queimar. 10 no. Há queimar. 60 no. É uma equipe 60 no. Se cantesy. Quáimar? Eu sou 1. Quê? Você vai usar ele. Quê dar? 40 no. Mas não é muito mais. 1,440, 20, e a 10. Tão de nascimento, 10, 80 centímetros. É um zíder em campo 80 centímetros. O seguinte, você diz que o exigir ou o exigir ou o exigir. A linguagem de tradição. Você diz que o exigir o exigir. Você diz que o exigir é o exigir. Então, você diz que o exigir o exigir. E a pergunta, o exigir o exigir? da... a dica da ea dago a aí . a sônia lbaa a salu ke foi dita a wasita a iatei ta bain dia dita sura ta me aquna sale a da whaya aha amigna e o aca a dina a a a a a a E o que você pode fazer a base de água no meio e a espécie de água. 5. 3. 6. 20. 20. 21. 22. 22. 23. 25. 25. 26. 26. 28. Mas se transforma de novo explosivo para queimariaensed cuáles frutos e não se afetate. Ainda assim, o zelado de combina utilizando o fluxo de fogo de fogo de fogo até o máximo. Verso que você pode tomar conta no seu reino de fogo de fogo de fogo ou af hill a falha de fogo de fogo de fogo de fogo de fogo até o turbo. Vai emitir o fluxo de fogo de fogo sobre fogo de fogo de fogo de fogo de fogo de fogo de fogo. Ou seja, o reino das fogo de 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 fogo finalizando. Cuáles que você pode suportar no reino e você vai desistir com o máximo. E aí? O que é o que é que é o que é o que é? Não é um ru dia ou um todo carameiro Então, qual é o 3? Todos os dois dizem que é o do barato do barato Disse que é o r! Ou o barato do barato. Então, qual é o 4? Vamos ao 3? É o 5? Ou 4? Ou 7? Que vocês não pedem que vocês têm? Fique na semana. Isso é o sábado carameiro. Cê é um jeito que o conhece que eu vou me dizer, você estudar uma das correnças? Assim, o que você acha que é, o que você acha que é que é isso? A pessoa que eu não acho. Então, o que você acha que é isso? Você achar algumas das correnças ou no espelho. Então, você acha que é que é? Se você acha que é o termo de uma melhora. Você acha que é o termo de um�ante para a melhora de um com o treino. Então, o segundo número número 2? É que você acha que é um treino de um treino que fiquei em uma vez. Tireiro de um treino de um treino condicionado. Então, você acha que era um treino de um treino de um treino. Então, o insulto pode virar a água, ılı por sua prodória a água. Do tipo de eis 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 que a água pode virar a água. Mas algumas águas que a água pode virar a água. Essa é a água, mas é a água que virar. Essa é a água. É uma máquina de fita mesmas. você pode virar. Eu acho que são dicas louras. uma das duas. Um deles é um queinderce uma ponta. Tem uma ponta já, e tem um barato aqui para frente ao mar. Há uma ponta com muito confusão, porque também tem um barato com o marido, fica um barato com a ponta em um barato. Quando tem um barato com o barato com um barato, vai ficar um barato, fica um barato com o marido, fica um barato com o barato com o barato. Há um barato com o barato, E adequar mais em tornoção do ponto de 1. Se eu gostei, o que acontece? É, eu esqueça. Eu quero ver. Estou frio com a coletação de saúde. Não é mudar a coletação, porque isso é uma coisa mais rápida. Então, Sim, eu faço frio. Quando eu fiz um espaço no coletado, está certo. E então? Eu vou colocar o coletação de saúde na coletação do ponto de 1. Eu posso pegar aqui, mas também lente do ponto de 1. E eu vou fazer isso. a perdão de setor. Se esse hemité em retorna em 1ºC se o seu mesmoicamente ele então ele vai após? E não afirando. Ele vai após mais uma camada e vai ficar mais de cor para que ele não fosse. Ele vai após a camada. Ao desfilem acima da primeira. Ele vai sair das 3ºC. Então se ele não me deu. Ele vai após a camada, os sentidos em 2ºC ele foi outra em 2ºC. Se ele não soubera, Ele disse que ele ficou fracasso, ou seja, ele vai ficar fracasso e vai ficar fracasso. E vai ficar fracasso. Então, todos os fracassoes que estão ficam fracasso. Então, eu vou saber como é? Então, eu vou ficar fracasso. Eu vou ficar fracasso para o dia de cozinha. Vou ficar fracasso para a gente ver o que é fracasso. E o que é? A última vez que eu vou ficar fracasso. Eu vou ficar fracasso. Como você viu aqui. E aí? É professor da sala de aplicar. Bem-vindo de aplicar-se. Bem-vindo a aplicar-se. Bem-vindo de aplicar-se. É delicada. Bem-vindo de aplicar-se, é isso aqui? Então, não é? E vocês dizem? É a cura de aplicar-se com a pequera coisa em um e sem. Então, eu vou falar em um tempo. É assim. Mas eu vou falar, porque você vai falar isso aí? Talia, eis o zerao da equipe? Mas é que é o canção, o casso nosso? É o caso, é esse? Porque ela é mais antes desde a equipe. Mas antes da equipe, a equipe é mais forte, então você vai pra pra que churrou. O caso, a equipe em equipe no final? A equipe? O vencer na equipe do que ele adorou? Estou afir em equipe no final. dá mais um exemplo. Você está fazendo isso só? porque a gente não usou como se напosinar em alguns dois anos no brazo. Bem, não é, que eu falo. Então, cada vez que já está começando, vem o que está... na segunda vez do que está acontecendo, para ver que vamos conseguir ver que é importante, que é o que está acontecendo, ou o que está acontecendo? E é assim que nós não conseguimos grandes novas de nada. Então, a gente vem, Obrigado por assistir.